Bandeirantes 731, ouvintes da Rádio Bandeirantes alertam para fios soltos em vários postes na Estrada de Tapecerica, na Zona Sul da capital. Mayra Dijayme vai trazer mais detalhes para a gente, né Mayra? Muito bom dia. Bom dia. Bom dia, Nelson, Ana, bom dia a todos os ouvintes. Pois é, Estrada de Tapecerica é a continuação da Avenida João Dias, na Zona Sul de São Paulo, e tem grande fluxo de carros e pedestres. Só que quem anda na rua precisa desviar de fios pendentes do alto ou caídos no chão. As imagens captadas pela reportagem da Rádio Bandeirantes mostram que a situação se repete em vários pontos da via. No entanto, os locais mais críticos são as esquinas da Estrada de Tapecerica, com as ruas Banco do Brasil e Manuel de Burgos. A quantidade de fios caídos é impressionante e bloqueia totalmente a passagem dos pedestres. Alguns se arriscam e passam por cima dos fios e outros andam no meio da estrada para escapar. Os moradores contam que um dos postos pegou fogo na última sexta-feira. Com isso, os cabos caíram e até agora não foram retirados. Eles reclamam da situação e pedem para que o problema seja resolvido. Eu acho que está muito perigoso para as pessoas, principalmente quando está chovendo, né? A gente vai passando, dá um lexiculto, né? Aí é difícil para a pessoa. Eu acho que isso é grave, né? O pessoal não faz nada, né? Nessa rua inteira, subindo, sempre tem. Se você olhar, tem dos dois lados. A gente não consegue andar direito sem tropeçar. Às vezes pode a pessoa, um idoso, alguma coisa, tropeçar, cair, né? Pode ter alguma coisa pior. A gente questionou a Prefeitura sobre a retirada dos cabos do local e previsão também de vistoria nos outros postes da estrada de Tapecirica. Mas a gestão municipal apenas nos disse para procurar a Enel, a concessionária de energia elétrica da capital, mesmo sem saber se os fios eram de energia mesmo. A Enel, por sua vez, disse em nota que não foi identificada a falta de energia na região e que, de acordo com as imagens, trata-se de fiação de telecom, cabendo às respectivas concessionárias de telecomunicação a responsabilidade pela manutenção. No entanto, são diversas empresas de telecomunicação. Estamos tentando contato com a Agência Nacional de Telecomunicações para ter um posicionamento e também acionamos novamente a Prefeitura para entender quem, de fato, deve resolver esse problema, mas ainda não tivemos resposta. Quando a reclamação se trata de um buraco aberto, por exemplo, equipes da Prefeitura vão até o local, identificam qual a concessionária responsável e acionam a empresa para que realize o conserto. Mas, no caso dos cabos soltos, não houve essa atuação e aí a população não sabe quem procurar para resolver o problema que pode até colocar vidas em risco. Ani Nelson. Obrigado, Mayra. Bandeirantes 7 e 34, as atualizações...